Um quilo de flow e eu tô no veneno Vivendo como eu quero O sonho é no inferno e eu vou como se fosse o único plano sincero Então, pra dentro do céu e o chão Na moral, tu me conduz Tu não apareceu nem Gaspar e fumando com a porra da luz Caralho, o bagulo é louco, na moral Eu chego meu parceiro e te gasto até o final Na moral, essa conferência Eu chego meu parceiro e eu faço aqui o meu improviso Mágico faz mágica, foi sincero e faz mentiço Essa brincadeira, o dente do Pelé deu um silício Caralho, o bagulo é louco e vem gastando Tu sabe que hoje chega aqui agora improvisando MC pela barata, 5 segundos, o que vocês querem ver? Rapidinho, rapidinho, rapidinho Aí, antes da batalha começar como? Queria pedir desculpa pra Débora, tá ligado? Te amo, amor, tamo junto Só tem que eu vou matar esse menor agora Aí, aí, aí Mágico faz mágica, eu curto o clima Tui uma fada que pegou na minha varinha Pé menor, vou começar a te matar Igual o bicho eu vou de mala devagar Olha só, eu sou o Pelé que você é Nunca te vi, nunca ouvi falar Mas na moral, eu curto o clima Eu sei que já comeu no seu cozinho ali na esquina Porque você é quem passa a aparência Não espessa nenhuma inteligência Construtivo, não tinha ninguém melhor pra vim limar comigo? Vou ficar até espantado Menino fez pra caralho Não tem mente Tá de sacanagem? Com capirro da virgindade? Eu rio em me igual a Johnny Devagar Negudrama, siga lá Meu amigo, vai te pra falar Me cega no Instagram, o Pelé não falou, vai lá Prefiro me divulgar Mais 45 segundos a me se pelar Check Caralho, que porra é assim? Caralho Vou, 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 vou Aí, tô me sentindo no chão Então quando diz errei, todos diz errei Hey, 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 hey Desculpa a garra, gente, o Pelé te ganhou Aí, porra é o céu Se liga no bagulho, é porra é improvisação Cadê a miranda? É miranda, é miranda Olha pra mim Ah, foda-se Hoje é tão fin, sabe por quê? Não vou mentir Eu vou cantar e vou ganhar a Twins E depois Johnny Vou adiante Eu sigo que amanhã o Pelé Campeão na batalha do tanque Legal Na moral Igual o dado mental Surreal Olha pro chão Me senti a ganhar meu pau Direito de resposta MC Tira Aí 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 parceiro Tu chega no momento Tu virou MC Ou teu palhaço de circo Aí na moral Eu chego aqui Não tô à toa Não sabe mandar rima Não sabe me atacar Fica fazendo palhaçada E não manda rima boa Caralho Eu quero ouvir rima Eu queria te responder Mas infelizmente Eu não vou conseguir fazer isso Aqui no proceder Caralho Eu chego aqui parceiro E eu me destaco Eu digo Junga trabalho Porra Mas ninguém vai se seguir lá no improvisado Porque o bagulho é louco Agora eu vou chegando Tá ligado meu parceiro Eu vou improvisando O Pelé tá até balançando a cabeça Porque sabe que agora A gente vai te matando Eu me conhecia na moral Eu chego aqui E agora o cara tá derrota Mas seu voz sai espancado Vai votar pra tua Casa é uma volta Na moral Eu me destaco Beijo do pra caralho Dá pra até fazer É um churrasco Aí na moral Minha rima não engana Tô beijo é maior Do que um negro drama Ei, ei Outro mic bom Agora pro bagulho Em brasa firme Quando for crescer na rádio Tem, 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 tem Quero agradecer meu mano Dudu Que fortaleceu aqui Muita fé Agora eu quero barulho Para quem gostou mais Da rima de MC Edinho Toma barulho Quem preferiu a rima Freestyle do MC Pele Barulho para MC Pele Barulho MC Edinho MC Pele é classificando Para a próxima Isso aí Obrigado Obrigado